E aí família, suave? Como vocês estão? Esquece pai Já tô aqui na bala Partiu o show, né? Partiu o show, partiu Partiu o show, partiu Sando com a amiga da minha vida como ela tá Nossa, vocês combinaram os looks de novo Por quê? Vocês estão todos de black De novo? All black? All black Nossa, te ouvir vida Dá uma volta, meu amor Você é louco, pai 2-01 Tchau